Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar O que tem que ser assim, bem que podia mudar Se é errando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus, graças a Deus teve o fim Viver sofrendo não dá, faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não vem me procurar Desilude, você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou com o meu sorriso Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, não vem me procurar Desilude, você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou com o meu sorriso Alô, vou pro sereno Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente Então vem aí pra sonhar, faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem, nem vem Me entristeceu sem saber Me deixe em paz, o teu segredo roubou com o meu Eu não perco mais um dia de sol, nem vem, nem vem Não, 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 você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou O teu segredo roubou O teu segredo roubou Meu sorriso Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode E não vai sobrar nada Não sobra nada, não Cuida do que é seu enquanto pode É fácil falar que não vai sofrer Duvido sustentar, vai se arrepender Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Tá me esfriando com essa frieza Assim vai congelar meu coração Tá brincando mais do que a brincadeira Isso tá minando a nossa relação Isso tá minando a nossa relação Daqui a pouco essa bomba explode Não sobra nada, não Não sobra nada, não Cuida do que é seu enquanto pode Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Quando me perder Eu não queria tá na sua pele quando me perder Eu não queria tá na sua pele quando me perder Pode me chamar, não vou responder Pode me chamar, não vou responder A foto do perfil vai desaparecer Eu não queria tá na sua pele quando me perder Cuida do que é seu enquanto pode Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Beijão, salvador Se eu tivesse aqui feliz Uma seria você Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Você Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Uma seria você Você Mas Com voo igual ao meu Eu Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu Não te trocaria Nunca Nunca Eu não te trocaria nunca nessa vida Você tá aqui pra sempre Salvador, é o seguinte Eu queria que a gente eternizasse esse momento com essa música E queria que todo mundo colocasse o flash do celular lá no alto agora Acende o flash da sua lâmpada, do celular, qualquer luz que você tiver nesse momento aqui em Salvador E vamos fazer um mar de luz aqui na Bahia hoje E vamos fazer o seguinte Canto mais alto que você puder, o Brasil inteiro tá com a gente aqui na Piatão FM essa noite Canta, vai! Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um homem igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não trocaria a minha Bahia por nada nessa vida, Salvador Nunca! 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 eu não te trocaria Eu não trocaria Não, eu só vou te trocaria Põe nosso amor na balança, peça tudo que a gente viveu Acaba com essa distância do gritão, baby Acaba com essa distância Acaba com essa distância Põe nosso amor na balança, peça tudo que a gente viveu Acaba com essa distância, pelo amor de Deus, baby Põe nosso amor na balança, peça tudo que a gente viveu Acaba com essa distância Acaba com essa distância Acaba com essa distância, pelo amor de Deus Tem alguém apaixonado aí hoje, gente? Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar Aumento o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Já era Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Se um de nós errou já foi Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim Diz Será que eu posso confiar? Já tem medo não se entrega pro amor Vale a pena, se entrega O que que tem? Já dei tanto Já tem medo não se entrega pro amor Mas eu ao seu eu nunca vi Amorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Quem é que eu tava planejando? Quem diria eu feito um bobo assim? Você desvitou o amor em mim Quem é que eu tava planejando? Queria só gostar Quem diria eu feito um bobo assim? Você desvitou o amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? Beleza O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo mas sei lá É que eu tô gostando, tô me apaixonando vocês vocês já dei tantos beijos por aí tá morando no meu coração de graça o 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